Salve galera, estamos aqui no Minecraft, aqui no Minecraft Bom, basicamente eu vou explicar a história de eu estar de uma montanha de neve E do outro lado lá tem o time plano, que é onde é o lugar lá deles plano e aqui é o time da montanha da neve Bom, basicamente eu escondi uma bandeira, aonde cada lugar fica e cada um tem a sua bandeira E praticamente o mesmo está por aqui, boa Essa daqui é a minha bandeira Vamos subir Para eu poder estar dando fechamento ao meu lugar aqui, onde eu tenho que ficar várias vezes Bom, basicamente eu sou um player daqui E aqui vai ter cinco jogadores O famoso Ziquinha, Davi e Daniel e Mari Eles são os jogadores desse daqui E o Murilo aqui, eu perfeitinho Aqui é a minha armadura de ferro Bom, basicamente os players estão aqui E nesse time aqui, eu acho que nesse time vai ficar eu, a Mari né E o Davi Ou o Daniel, ou o Léo Ou o Ziquinha Porque Ou o Ziquinha Porque basicamente aqui a gente vai ter que fazer várias construções Tá bom, mas agora isso não é hora de pensar É hora de eu pensar aqui na minha bandeira Que ficou linda Deixa eu escondê-la aqui Aqui, calma aí Aqui, pronto Coloquei aqui Aqui, aqui E aqui Pronto Agora Eu tô pensando em um projeto Que vai deixar as coisas bem mais bonitas, sabe E eu tô pensando em encontrar alguém aqui no serviço Que eu não tô achando ninguém ainda nesse servidor, né Não é possível É um negócio desse Ou essa montanha da hora Porque nós minérios, hein Tá bom Agora A gente tá na minha casa E eu quero Isso mesmo Eu quero Virar O mais forte Do servidor Atualmente Eu sou mais forte, né Mas eu quero me tornar No futuro O cara com mais bandeiras E mais E mais coisa Eu sempre assisti o Minecraft Universo Mágico 2 e 1 Foi muito da hora Eu sempre assistia Tinha a Mari E agora Tá sendo um sonho realizado, né Porque Também aquele mundo lá Sempre foi muito da hora Eu espero um dia Conseguir viajar Chegar lá, né Porque Dizem Que existe O multiverso Exatamente O multiverso É usado como O time das neves Que vai ser Esse mapa, né Porque eu ainda não sei o nome Mas eu vou perguntar Pra Mari Que eu acho que Ela que sabe o nome Ela sempre tem as informações Nesse mapa E também tem a Minecraft Universo Mágico 1 Minecraft Universo Mágico 2 Que é aonde eu quero ir Porque dizem que a 1 Foi banida Nunca mais conseguiram Acessar ela Então A única chance Deu E é na 2 Então Então é bom A gente sem pensar Porque Também tem a Creative Squad 1 Creative Squad 2 Creative Squad 3 Tem o Minecraft União 1 E o Minecraft União 2 E vários Mais séries de Minecraft E agora Eu tenho que achar Alguém aqui Que eu não acho Ninguém nesse mapa E no episódio De hoje É Eu conseguir Alguns itens Né Porque Mano Eu só tô de ferro E eu quero Chegou alguém no servidor Eu vou procurar Entrou Mari É Mari Mari entrou no jogo Então Não tem como Eu achar ela Em algum lugar Não vai aparecer Nossa Eu sei que eu vou Ir na minha casa Bonitinho Perfeitinho Ótimo É isso aí Bom Aqui eu tenho um baú Que eu quero emprestar Pra ela Meu Deus Meu Deus Esse mapa é muito bonito Velho Já que agora Eu tenho todos esses itens Será que já tá válido Fazer algumas coisas Aqui De pegar todas Aqueles Agora eu tenho uma floresta Velho É praticamente Uma réplica Quem será que fez isso Não sei Acho que é o Minecraft mesmo Eita Que eu tenho que comer Eita Que eu tenho que comer E basicamente Tem uma nova Tem uma regra Que sempre foi usada No Minecraft No universo Másico 1 No Minecraft No universo Másico 2 E nesse daqui também Vai ter umas horas Que vai ser Proporcionado Criativo Aonde a gente Vai poder Pegar os itens Que nós quiser A hora que nós quiser Só não vale armadura E essas coisas Não vale É Não vale armadura Não vale batata Não vale arco Só vale Blocos Porta E essas coisas Eita Que eu tenho que achar Essa pessoa A Mari Que entrou No mapa Eu vou Dar uma procurada E eu já volto Com vocês Tá bom Tchau galera Já volto Bom que nós voltamos Aqui Eu achei aqui A Mari Suave Mari Suave E aí Você já conseguiu A sua skin Que você ainda não conseguiu Eu coloquei Mas acho que não está Aparecendo para você É Acho que não deve Estar aparecendo mesmo Deve ser algum bug Então é isso Eu te dei Ai meu Deus Tadinha Ai eu tenho que sobreviver Eu já matei Duas já Infelizmente Não é a vida Eu tenho só mais uma Pra mim Falta também Meu Deus Não acha ovelho Mai Não acha ovelho Não acha Caraca Eu tenho que deixar A casa mais bonita Com uma cama Que eu não tenho cama É Eu também preciso Você precisa De uma tinta preta Pra que? Pra me conseguir atingir Aqui a Não pode misturar lã? Não Ah eu tenho duas Brancas e duas pretas Ai meu Deus do céu 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 Mentira Eu vou morrer Mano encontrou uma coisa Você encontrou Mentira É muito raro Ai eu vou morrer Eu também Vou morrer Mano é muito louco Eu achei aqueles Aquele Aquele Olha aqui Vem cá Me segue Mano mentira Tá com o coração Mano Mas eu achei Olha o que eu achei Mano é muito raro Velho Olha aqui Mano do céu Olha o que eu encontrei Meu Deus do céu Fica aqui A gente encontrou Uma raposa branca Raposa branca Espera ai Fecha ela Eu sei Eu tô tentando Me ajuda Eu tô raro Cara Eu sim Eu preciso dela pra mim Eu preciso Ela é minha Nossa né Porque o Renan Não eu achei Não é nossa né Ela vai ser a nossa A nossa benção Ela vai ser a nossa benção Ela vai Nos abençoar Aqui nas nossas aventuras Espera ai A gente tem que fazer Uma armadilha pra ela Sim Claro né Uma armadilha Tá bom Mas como é que a gente vai fazer Uma armadilha pra ela Se ela só confia nela Eu não confio em ninguém Tá bom Já tá chegando Na hora do criativo Que tem aqui no mapa Porque daí a gente consegue Pegar ela Você não acha Coloca ai então Será que a gente Já tá na hora Vem ai Porque senão A gente pode ser banido Já Eu não quero ser banido Meu primeiro mundo Aqui junto com vocês Falta 10 minutos Falta 10 Ela sumiu Vem aqui Vem pra cá Ela sumiu Ah não Vem Ela sumiu Ali Aqui Aqui Ela entrou na neve fofa E saiu Eu tô preso Salva ela Salva ela Caraca meu Olha que bagulho louco Eu não tô vendo mais ela Eu tô vendo ela aqui Tá bom então segue Até dar o tempo Vem Vem Ah não Eu tô tentando Cai naquele buraco Ela clicou naquele buraco Ai que ela vai cair Vai vai Coloca Tá na hora Tá na hora Tá na hora Vai vai Coloca Você consegue Não Ai meu Deus Calma Vai Segue ela Senão ela vai perder ela Ai meu Deus Eu tô indo lá em outro lugar Pelo amor de Deus Colocamos Vai Pega a correia Pega a corrente Eu só volto Meu Deus Consegui prender ela Tá bom Basicamente A gente já conseguiu Prender ela E o que que não vai fazer com ela Não sei Tá bom A gente precisa proteger Isso aqui muito Porque senão Você sabe Quem que vai entrar No nosso time Pega um laço Pelo amor de Deus Eu caí aqui dentro Um buraco O que Anda logo Pega um laço Tá bom Ai meu Deus Ai meu Deus Isso aqui Pronto Agora sa... Ai Quebrou Saiu 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 Ai eu segredito Nossa Ela saiu do mapa Agora Já voltei Ai Que bota Ai meu Deus E agora Ela tá offline Já já lá entra Que nova eu acho Meu Deus Galera Vocês viram Que eu já achei Exatamente Uma flor azul É isso aí Galera Se é uma flor Eu tô solando Eu achei aqui A famosa É o bagulho aqui Branca Eu não sei o nome Eu esqueci A raposa branca Aqui a raposa branca Tô aqui com ela A Mari já entrou no jogo Ai meu Deus Mari Tô aqui na minha casa Nasceu ela Nasceu Vem cá rapaz Ela vai ser a nossa sagrada Ela vai abençoar Nós Nas missões Contra o time Você sabe quem vai entrar No nosso time ainda Se é o Léo Se é o Davi Se é o Dani Se é o Ziquinha Se é o Léo Se é o Ziquinha Se é o Davi Ou se é o Daniel Hein Oi Você já viu Você sabe quem vai entrar No nosso time O Ziquinha O Daniel Ou o Davi Como assim Que vai entrar no nosso time Aqui do time das negras É melhor deixar eles No time deles Porque já tem dois Mas eles são três Os três contra dois Mas nós dois Somos já pro player Eles começaram a jogar Manicante esse ano É pode ser Nada mais justo Então tá bom Mas quanto mais pessoas Nossos time Melhor Eu acho Eu vou colocar ela aqui Vou começar a construir Minha base Sua casa Ou sua base Vou pôr no survival Aqui É já tá na hora Pronto Coloca no survival Pra mim Tá bom Ai meu Deus Tem que colocar aqui Como operadora Né Pronto Agora você pode Colocar a hora Que você quiser Meu Deus Galera Vocês viram Bom Eu tô indo Para outro lugar Porque eu tô afim De fazer uma coisa Que vai surpreender Todo mundo Nesse mapa Bom Basicamente Eu quero construir Alguma coisa Bem aqui Eu sei Uma torre Qualquer coisa Que faça Eu ficar Cada vez Mais forte Porque Assim Eu consigo Fazer um monte De coisa E Também Tentando Sempre Ficar mais forte Do servidor Exatamente Isso Ficar mais forte Do servidor Com a benção Da nossa Da nossa Amiguinha Aqui Mano Isso é muito Louco Velho